O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. De todas as coisas, o amendoim, sabe? Eu sou particularmente apaixonado por amendoim porque teve um período da minha vida em que eu vivia só à base de amendoim e banana, nada mais. Porque ele tem tudo o que você necessita. Apenas amendoim demolhado, um punhado, esse tanto de amendoim deixado de molho à noite e uma banana. Duraria o meu dia inteiro. Eu sou perfeitamente ativo, mais ativo do que a maioria das pessoas jamais imaginará. Ele tem tudo para sustentar você. É um alimento completo por si só. Se você deixar ele de molho durante seis a oito horas, isso remove certos aspectos que são chamados de pitta. Você sabe o que é pitta? Os médicos alopatas não olham para isso, porém, a Ayurveda é baseada nisso, Ushnashita e pitta. Isso remove o pitta. E pegando esse amendoim de molho, mastigando bem e ingerindo. Apenas tenha certeza de que não é um desses absurdos engenhados geneticamente. Uma coisa é que ele pode ser geneticamente modificado. Eles não estão mais declarando qual é modificado e qual não é. Outra coisa é você estar injetando fertilizantes e pesticidas a tal ponto que o amendoim não é mais amendoim. Apenas tenha certeza de que é algo mais orgânico. Se você quer café da manhã, você quer uma receita. Pegue um punhado de amendoim, deixe de molho de seis a oito horas, coloque no liquidificador. Se você quiser adicionar uma fruta, adicione uma banana ou o que você gostar. Banana combina bem. Você pode adicionar qualquer outra fruta. Se quiser, adicione um pouco de mel. Dois minutos. Você tem um excelente café da manhã pronto. Leva apenas dois minutos para fazer isso. E se você quiser um pouco mais aguado, adicione água e simplesmente beba. Se você quiser como um mingau, faça ele mais grosso e coma. Você verá, isso facilmente vai manter você por quatro a cinco horas e é altamente nutritivo. Estas são as duas coisas no mundo que atualmente estão consumindo quase 95% da energia humana. Dinheiro e sexo. Para onde quer que você olhe, está respingando dinheiro ou sexo? Cada anúncio, cada revista, cada livro, tem algo de certo ou errado nisso? Até mesmo 95% é uma estimativa moderada, não é? Quase 100%. Guruji, esta pergunta é sobre algo que a maioria de nós enfrenta no dia a dia. É sobre dinheiro e por que o ser humano é tão obcecado por dinheiro. Existe algo como uma atitude saudável que se possa desenvolver em relação ao dinheiro? Se você puder dizer algo sobre isso... O que há de doentio no dinheiro? O dinheiro é apenas um meio, não é? O ser humano não é obcecado por dinheiro. O ser humano é obcecado... com o que o dinheiro pode comprar, não é mesmo? Isso está sendo feito por um cozinheiro experiente. Não tente fazer isso em casa sozinho. Pode ser perigoso. Não são fogos de artifício para o Diwali, é apenas cozinha indiana. Eu ia visitar as obras e várias outras coisas no ashram, mas está um dia muito chuvoso. Então decidi que vou preparar uma comida indiana. Olhando a quantidade, não pense que eu vou comer tudo isso. Vou receber alguns convidados em casa hoje. Está um dia chuvoso. Então tudo que nós podemos fazer é comer e conversar. Então pensei em fazer um agrado para eles, surpreendê-los um pouco, com algum prato. Esse é o tipo de prato que necessita do seu envolvimento a todo momento. Não é algo que você pode preparar e se esquecer. É por isso que ele tem o poder de escravizar você pela sua língua? Bem, uma vez que eles comam a minha comida, eles ficarão apaixonados por mim, com certeza. Bem, essa é a minha própria e única massala. Lamento não poder te oferecer uma prova pelo vídeo. Aqui estamos, fazendo uma bela parota, na verdade. No sul da Índia, chamamos de chapati, mas na verdade é uma parota. Então, embora tivesse comida no ashram, decidi aprender a cozinhar. Eu realmente nunca tinha entrado na cozinha e aprendido qualquer coisa antes, mas porque pensei, pensei que isso seria muito significativo e importante, pois Arade amava muito a comida da Vid, e a Vid aprendeu a cozinhar com a minha mãe. Então, eu procurei a minha irmã, aprendi algumas coisas, depois desenvolvi muitas coisas por conta própria. Bem, agora, pelo menos muitos anos atrás, alguns anos atrás, na verdade, eu fui certificado pela minha filha de que sou o melhor cozinheiro do mundo. Ah, nada mal, quase como uma lua, lua cheia, hein? Eu estou dizendo que se o chapati ficar parecido com o mapa, se ao menos ficar como a Austrália, você está indo bem. América do Sul, mal. Mas se você fizer a Indonésia, hum... Não, não, você precisa voltar para a escola. Ah, veja, a minha parota está inchando como um puri. Ah, ela acabou de ser cozida por dentro, com ar quente. Ah, ela acabou de ser cozida. Ah, 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 ah.